ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Polícia prende dois suspeitos de envolvimento em uma das 37 mortes do fim de semana mais violento da capital. Em Iranduba, depois da morte de líder comunitária, polícia reforça a segurança nas comunidades rurais do município. Aqui na capital, o motorista que matou grávida em acidente de trânsito pode responder em liberdade. Na zona centro-sul, homem é baleado durante assalto em estacionamento de shopping. E ainda uma reportagem especial mostra a qualidade da água do Rio Negro. Os resultados preocupam. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um mês depois da chacina que marcou Manaus, mais dois suspeitos foram presos. Eles são acusados de envolvimento na morte de Joeliton Silva na Zona Norte. Jandisson Soares, de 18 anos, o Deco e Antônio Júnior são acusados de assassinar Joeliton Silva, de 21 anos. A gente tem depoimento nos autos que a briga também estaria motivada por conta de 50 reais relacionado ao tráfico de drogas. Nenhum deles tinha passagem, mas segundo o que se demonstra nos autos é que ele tinha envolvimento. Essa é a razão pela qual teria acontecido o óbito dele. Os dois foram levados para a cadeia pública de Manaus. O menor, irmão de Deco, que participou do crime, foi apreendido. Joeliton foi morto no Novo Israel, na Zona Norte, aqui da capital. Ele levou um tiro na cabeça. Esse assassinato faz parte das 37 mortes registradas entre os dias 17 e 19 de julho. No fim de semana, mais violento já visto aqui em Manaus. Segundo o delegado, outros casos podem ser esclarecidos nos próximos dias. Doze pessoas envolvidas nas mortes foram identificadas e podem ser presas. Sobre o pai, que teria jogado o filho de quatro meses no Rio Negro, ele disse que as investigações avançaram. Já está aparecendo mais um barco que teria encostado junto com o dele. Essa informação é absolutamente extraoficial. A gente precisa checar isso tudo. Tudo bem. Se ela nadou, tudo bem. Ela nadou. Mas como que ela conseguiu permanecer com os documentos secos, já que ela nadou com o celular? Isso ela vai precisar explicar. Se ela estiver vendo, já vai pensando o que você vai me falar. A mãe do bebê, que seria ouvida hoje, será interrogada amanhã. A polícia prendeu hoje, na zona oeste de Manaus, o foragido da justiça Johnson Alves Barbosa, o Johnson Playboy. Segundo a polícia, ele é sobrinho do narcotraficante Zé Roberto e era investigado havia um mês. Playboy já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A morte da líder comunitária de Iranduba levou a polícia a reforçar o policiamento nas comunidades rurais do município. Uma operação foi realizada hoje. A ação foi nas comunidades da Portelinha e Serra Baixa, no Iranduba. Depois do assassinato da líder comunitária Dora Priante, muitas casas foram colocadas à venda. Entre elas, a do aposentado Vicente Araújo. Ele comprou o terreno de Adson da Silva, o pinguelão, acusado de ser o mandante do crime. Vendeu por dois mil. Ele pediu três, eu dei dois, né? Dei a vista. Este comerciante mora pouco tempo na comunidade, mas depois desse caso, já pensa em deixar o local. A gente fica assustada com ter esse tipo de coisa com o povo. Tão pouco tempo aqui, a vontade mesmo de chegar e já ir embora, né? Na tentativa de restabelecer a segurança, durante a operação, os policiais fizeram visitas comunitárias. Que haja uma aproximação da polícia com a comunidade, para que a comunidade passe a ter mais acesso, passe a confiar mais, para que sane de uma vez por todas esses problemas fundiários aqui da Portelinha. A polícia garante que mesmo após a operação, duas viaturas e duas motocicletas vão continuar a fazer o policiamento ostensivo nas duas comunidades por tempo indeterminado. A suspeita é que a vice-líder comunitária também recebeu ameaças de morte. A polícia investiga agora o envolvimento de outras pessoas no assassinato de Doura. E a polícia investiga um arrombamento no escritório do Boi Caprichoso, em Parintins. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes. Marcela, a diretoria do Boi Bubá Caprichoso registrou o boletim de ocorrência denunciando o arrombamento de seu escritório localizado numa área central aqui da cidade de Parintins. Os arrombadores entraram pela porta da frente do escritório e vieram até a sala do diretor administrativo, Elias Miquires. A sala está arrombada, foi encontrada assim. Neste local, a polícia encontrou esta faca, este pedaço de guilhotina de cortar papel e esta peça de ferro utilizada pelos arrombadores. Daqui da sala do diretor, os arrombadores vieram por este corredor e chegaram até a sala onde funciona o financeiro, o setor financeiro e a contabilidade e também o conselho fiscal do Boi Bubá. A porta foi quebrada, daqui foi levado um computador e documentos do Boi Bubá Caprichoso. A polícia ainda não tem suspeito, as investigações estão em andamento. O que nos chamou a atenção é que a porta frontal, a porta que dá acesso a todas as outras salas, ela não tem nenhum sinal de arrombamento, nenhum sinal de violação. Provavelmente ou esta porta estava aberta ou alguém tinha a chave daquele local. Isso é o que nós estamos apurando, estamos levantando. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, câmeras das agências bancárias vão ser interligadas ao CIOPs e ainda homem é baleado durante assalto em estacionamento de shopping na zona centro-sul da capital. Nós voltamos já. Música Música Música